Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo. Espero que vocês estejam bem. Antes que eu me esqueça, vou pedir a todos que se inscrevam, ativem o sininho, dê um like, comente, compartilhe com os amigos, com as vizinhas, com todo o pessoal do time de futebol. E para de loucura e roda a vinheta. Série e lá vem poesia, o último trem. Sai em meio a serração o homem de sorte, que vai ao norte buscar o seu feijão. De sua estação até São Paulo, ele vai no vagão de trem, pensando sério, sorrindo alegre e deixando para trás toda a emoção. Da cidade pequena, a cavalgada nos campos, o latir do cão, o banho no ribeirão, A promessa da vida, a luta que é certa, faz o prato de arroz sem feijão, com feijão e muita sorte. O último trem passa pitando forte. O galo canta. Todos ficam avisados, mas só alguns entendem que a estação de trem traz bilhetes comprados para chegar lá, onde se pretende. A vida passa tão complexa, de estação a estação. Ninguém nos olha no vagão. Eles são como ninguém viu a assombração. Eles são o sentido completo dos últimos passageiros da estação de trem. Silêncio. Vazio. Invisibilidade. Nenhum adeus a qualquer pessoa. Fico por aqui. Um beijo. Nego especial no coração de cada um de vocês. Tchau. Entramo. Tchau. Tchau. Tchau.